As vésperas de uma competição internacional, o treino é pesado. Mais precisamente, 240 quilos. O atleta tem que entender que o seu instrumento de trabalho é o corpo. Tem que explorar ao máximo, seja nos treinamentos, na alimentação, na parte nutricional também, que a gente tem que cuidar. Dribles, gols, lances impressionantes. Tudo isso sem enxergar. Ricardinho perdeu a visão aos 8 anos de idade. Atualmente, ele é o camisa 10 da Seleção Brasileira de Futebol 5. Eu sou privilegiado por fazer parte de uma geração que ganhou muitos títulos. Nós ficamos com a Seleção Brasileira quase 11 anos sem perder uma competição. Então, nesse período, eu somei com a Seleção Brasileira 3 títulos do Mundial, 3 Paralimpíadas, 3 Parapanamericanos, 4 Copa Américas. É bastante. O próximo objetivo é o Parapanamericano de Lima, no Peru, que começa no dia 23 de agosto. Pronto, 100%. Essa é a delegação que representará o Estado na maior competição das Américas. Antes da viagem, Ricardinho e outros 11 atletas do Rio Grande do Sul foram recebidos pelo governador Eduardo Leite no Palácio Piratini. Na cerimônia, dois anúncios importantes. Um é a realização do Paracergues, em setembro. A competição dará vaga para as Paralimpíadas Escolares, que acontecerá em São Paulo. A outra boa notícia é o Fundo Estadual do Esporte. O edital, que será lançado em breve, irá beneficiar 24 projetos esportivos aqui no Estado. 12 destinados ao paradesporto. O edital do fundo nós separamos para pessoas físicas apresentarem. Então, um cadeirante joga basquete em cadeira de rodas. Ele quer um projeto para poder ter a cadeira adequada para a competição, ter bolas para treinamento. Enfim, ele pode entrar no edital, preenchendo os requisitos que tem do edital, fazendo sua inscrição. E aí, os melhores projetos vencerão. Voltando ao Parapan, para falar sobre a expectativa dos atletas, ninguém melhor do que o craque do Futebol 5. Faremos o nosso melhor. E antes de nós sermos brasileiros, nós somos gaúchas. E vamos carregar essa bandeira do nosso Estado com muito amor, com carinho e dedicação para trazer grandes resultados para a nossa casa aqui. Legenda Adriana Zanotto